Domingo, 6 de março de 2016, estou aqui em Santos, na Avenida General Francisco Glicério, falando sobre o VLT da Baixada Santista. Aqui temos ainda o início de obras, preparação da nova pista da Avenida Francisco Glicério, porque aqui haverá grandes mudanças com a chegada do VLT. Então eu quero mostrar para vocês, até para registrar o antes e o depois. No caso eu estou aqui no antes, né? E o VLT, ao que tudo indica, vai passar aqui no meio da Avenida, na pista onde está essa moto aqui, por exemplo, na pista atual de São Vicente. E os carros vão passar por aqui. Pelo menos era o, vamos dizer assim, é o projeto atual. Aqui temos os antigos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, que depois foi sucedida pela FEPASA, continuam aqui. E, claro que vão ser retirados, né? Porque aqui haverá a mudança para o tráfego de carros. Mas, e esta ponte aqui histórica, centenária, ponte ferroviária sobre o Canal 3, que é a Avenida Washington Luiz. Aqui é o bairro da Encruzilhada. O trem, por mais de, vamos dizer assim, muitos anos, décadas, passou por aqui. Trens de carga. Porque aqui neste trecho nunca houve trens de passageiros. Uma linha de trens de passageiros. Sempre foi trens de carga, que cortavam a cidade de Santos justamente aqui. Então aqui temos aqui esta ponte, que provavelmente ela não vai ser conservada, não vai dar para conservar historicamente, porque justamente faz parte do percurso previsto. Aqui temos os restinhos dos trilhos, já aqui cobertos pelo asfalto durante anos. E aqui, a nova pista sendo preparada para os carros. Eu já estive aqui há alguns dias, mostrando para vocês as obras no centro da Avenida Francisco Glicério, no Canal 3. Aqui, olha, tem uma parte de esgoto, uma tubulação que eles estão aí preparando. Aqui, a antiga concessionária Autostar, que era uma concessionária da Kia. Atualmente está desocupada. Vamos ver o que vai ser aqui. Muitas especulações, assim, sobre uma futura loja, ou então mesmo algo a ver com o VLT. E hoje, como é domingo, tem a tradicional feira livre. Justamente, a feira livre da Francisco Glicério, com o... Neste trecho aqui, entre o Canal 3 e a Avenida Ana Costa. Então, eu vou mostrar para vocês como é que ficou, porque agora nós já temos aquela obra do VLT no centro da Avenida. E as barracas de feira foram posicionadas para a nova pista de carros da Francisco Glicério. Então, o que vai acontecer? O VLT, ele vai passar no centro da Avenida. A feira vai ser armada normalmente na pista atual, que vai em direção a São Vicente. E do outro lado da Avenida, a pista liberada. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A feira sempre é aquela festa, né? Porque as pessoas vêm comprar suas frutas, comer pastel, enfim. Frutas, verduras e tudo mais. E essa feira vai daqui até a Avenida Ana Costa. Como já há muitos anos. Agora, eu vou mostrar para vocês que já temos aqui obras do VLT no meio da Avenida Francisco Glicério. Então, agora, esta é uma grande intervenção no trânsito de Santos, porque a Avenida Francisco Glicério é um grande corredor justamente que liga a parte dos bairros do Macuco, bairros em geral de Santos, a ponta da praia, se pensarmos na Avenida Afonso Pena, rumo ao José Menino e também à cidade de São Vicente. Então, aqui, esta é a preparação do terreno para a construção das vias do VLT que vai circular no meio da Avenida General Francisco Glicério. Então, notem que a Francisco Glicério, o que acontece? Ali, onde estão as barracas de feira, agora é a nova pista. Ali era uma rua. Era uma rua que ela seguia paralela à Avenida em si. Entre a rua e a Avenida, havia a Via Férrea. Exatamente. A linha de trem ficava onde, vamos dizer assim, está amontoado esse entulho, era onde ficava a Via Férrea. Então, havia a Avenida, a Via Férrea e depois a Rua Vidal Sion. Essa rua, agora, ela foi transformada no corredor para carros rumo a São Vicente. Eu vou entrar aqui. Notem que aqui já ainda tem bastante coisa. Está começando a obra nesse pedaço aqui, né? Mas já é uma coisa legal, né? Porque o VLT, enfim, começa a chegar a Santos. Aqui temos trilhos, olha, empilhados do VLT. Obviamente que a feira, as pessoas têm que trazer seus caminhões para trazer aqui. Aqui já temos, olha, umas fundações para os trilhos. Vou entrar aqui na rua para mostrar para vocês a feira. Vamos lá. Então, essa aqui é a nova pista de carros que vai rumo a São Vicente. vamos voltar lá para o VLT. E ali nós já vemos a concretagem por onde vão ficar os trilhos do VLT. Lembrando que no Canal 3 também vai haver uma estação do VLT, assim como pertinho ali da Anacosta. As pessoas já andando ali. Então já as obras estão seguindo. Depois, essa obra de preparação na instalação do trilho em seguida vira a instalação do trilho propriamente dito e depois a rede aérea, ou seja, a fiação. Esses postos que estão ali justamente são da futura rede para sustentar a rede aérea, a fiação do VLT. Estão aqui já aguardando o seu destino. E aqui temos uma das pistas já concretadas. Ok. É isso aí, pessoal. Falando um pouquinho sobre o VLT da Baixada Santista na cidade de Santos, no bairro da Encruzilhada, neste domingo, para registrar historicamente, neste domingo, dia 6 de março de 2016. Valeu? É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Mão. Tchau, imagina. Tchau, imagina. E aí Obrigado.